Cortes do Sun and Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e galera, infelizmente trago uma notícia muito triste, pois a Rockstar Games na manhã do dia 16 de junho, anunciou o encerramento da atividade do GT Online para o Playstation 3 e Xbox 360. Notícia essa que caiu como um meteoro dentro da comunidade e deixou muitas pessoas devastadas, assim como eu, e eu vou estar comentando um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui. Então peço para vocês já chegarem deixando um like pesado para fortalecer o nosso trabalho, e mostrar para o YouTube que vocês estão curtindo os vídeos aqui do canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações, que sempre que tiver novidade você vai ficar sabendo. E por enquanto é isso galera, vamos para o vídeo. Bom galera, é o seguinte, na manhã desse dia 16 de junho, a Rockstar Games publicou nas suas redes sociais e também no seu Newswire, um boletim informando que o GT Online de Playstation 3 e Xbox 360 será encerrado, e esse evento vai acontecer no dia 16 de dezembro de 2021, no final desse ano. E nesse boletim continha o seguinte texto, abre aspas, A medida que continuamos avançando com atualizações e suporte para versões de Playstation 4, Xbox One e PC do GT Online, bem como nos preparamos para os lançamentos nesse outono das novas versões expandidas e aprimoradas do GTA 5 e GT Online para o Playstation 5 e Xbox Series X e S, as versões de Playstation 3 e Xbox 360 do GT Online, incluindo rastreamento de estatísticas do site através do Rockstar Games Social Club, será oficialmente encerrado em 16 de dezembro de 2021. Além disso, os Shark Cards, os cartões para o GT Online, não serão mais vendidos para as versões de Playstation 3 e Xbox 360 após o dia 15 de setembro de 2021. Observe que essas alterações são estritamente para as versões de Playstation 3 e Xbox 360 do GT Online e não terão impacto no progresso do GTA 5 do modo história. Eles também comunicaram que os serviços online para o Max Payne 3 e para o LA Noir de ambas as plataformas também serão finalizados. E bom, rapaziada, é com muito pesar que eu dou essa notícia para vocês, eu estou muito chateado de fato que isso aconteceu, inclusive já tinha um outro vídeo pronto para ir ao ar hoje, e eu acabei adiando para poder gravar esse vídeo aqui e registrar essa notícia para vocês, justamente porque eu acompanhei o lançamento do GT Online desde o dia 0, tá ligado? Eu estava ali no lançamento do GTA 5 desde o dia 17, que foi o lançamento mundial, depois do dia 19, quando lançou aqui no Brasil, e estive ali também no primeiro dia do GT Online, fiz o vídeo aqui gravando para vocês, ensinando como entrar, inclusive eu lembro que na época estava tendo um grande problema, né? Muita gente tentando jogar o GT Online, e tinha até um glitchzinho que você fazia um macete que te ajudava a entrar mais fácil no GT Online, eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando isso. Então hoje, chegar e ter essa notícia, rapaziada, de uma maneira tão prematura, né? Porque agora em fevereiro de 2020, teve a finalização também do Online do GTA 4, o que aconteceu 12 anos depois do seu lançamento, né? Que foi lá em 2008. E agora, o GTA Online do GTA 5, né? Para o PlayStation 3 e Xbox 360, finalizando com 8 anos de lançamento, né? Bem prematuro em relação ao GTA 4, é lamentável. Entendo, né, que a Rockstar Games agora está preparando as suas estruturas, focando as suas energias nessa nova versão do GTA 5, expandida e aprimorada, que também vai ter um novo GTA Online. Com certeza eu acredito que eles vão estar adicionando conteúdos inéditos, coisas massivas, mas não dá para negar que eles possuem, galera, uma estrutura gigantesca, e que não ia atrapalhar eles manter ali funcionando esse GTA Online, pelo menos por mais uns 2, 3 anos. Só para vocês terem uma noção, rapaziada, com essas vendas de Shark Card, que é a galera que compra a grana para colocar no GTA Online, a Rockstar Games já arrecadou na casa dos bilhões de dólares. Não é pouca coisa não, rapaziada, é muito dinheiro. Então manter ali uma pequena porcentagem dos seus servidores trabalhando para o PlayStation 3 e Xbox 360 não ia atrapalhar o trabalho deles. Eu acredito que a maior motivação seja o fato deles não conseguirem mais monetizar essas plataformas, porque com certeza a maior gama de jogadores do GTA Online possuem já um PlayStation 4 ou um Xbox One, ou até mesmo um PC, né? A maioria realmente dos jogadores já estão nessas plataformas, mas ainda tem um grande público que joga ainda no PlayStation 3 e no Xbox 360. Às vezes começaram a jogar agora, estão tendo acesso agora a esses consoles, e infelizmente já chega uma notícia dessa. Pelo menos, né, rapaziada, essa galera que está chegando agora nesses consoles vão conseguir jogar até o dia 16 de dezembro. Mas eu já ficaria bem desmotivado, né? Eles ainda afirmam que vão vender Shark Cards até setembro, cara, pelo amor de Deus. Quem vai comprar Shark Cards sabendo que o GTA Online vai ser finalizado em dezembro? Não faz muito sentido, né? Ainda mais que essa plataforma meio que já está abandonada desde 2016, quando pararam de sair as atualizações para ela, né? Então, realmente, rapaziada, é algo muito triste. Eu recebo muitas mensagens de vocês que ainda jogam no PlayStation 3 e no Xbox 360. E eu lamento muito, principalmente por não ter as atualizações, né? Pelo menos os carros ali, pô, coisa que... É bem simples de fazer, sabe? Adicionar pelo menos uns carros novos. Mas nem isso os caras estavam fazendo, né? E ainda vem Shark Card para a galera comprar. E agora, ainda mais com a finalização desse serviço, né, rapaziada? Isso aí vai ser algo que vai ser muito triste de verdade, ainda mais de maneira tão prematura. Infelizmente, o que vai ficar são as lembranças, né, rapaziada? Eu tenho bastante vídeos aqui no canal jogando no PlayStation 3, as minhas primeiras lives. Tudo de maneira bem rudimentar, né? Eu tinha pouca qualidade ainda no meu equipamento. Meus vídeos eram de baixa qualidade. Mas tem muitas lembranças boas, muitos momentos agradáveis que eu passei gravando com o GTA Online de PlayStation 3. Que era o console que eu tinha na época, né? Tenho ele até hoje. Inclusive, o meu personagem do GTA Online é o mesmo que eu tinha no PlayStation 3. Ele só foi evoluindo, né? Eu só fui transferindo ele de console para o outro. E agora eu jogo no PC com o mesmo personagem que eu tenho desde aquela época. Inclusive, tem alguns carros que eu tenho até hoje que são da época do PlayStation 3, rapaziada. E eu vou até fazer uma promessa aqui para vocês, já que eles prometeram, né, que vai ser finalizado no dia 16 de dezembro. No dia 15 de dezembro eu vou fazer uma live especial jogando no PlayStation 3, tá? Então todo mundo aí que gosta de jogar no PlayStation 3, no Xbox 360, que quer fazer aí essa última homenagem para o GTA Online desses consoles. Eu vou estar fazendo essa live aí para a gente ter uma nostalgia, ver como é que está funcionando, curtir, tirar uma onda. E meio que prestar essa homenagem a esses últimos momentos do GTA Online para esses consoles. Fechou, rapaziada? Conto com vocês então. Vou estar deixando também aqui alguns vídeos aí dessa época, né, que eu jogava ali o GTA Online, algumas lives, para vocês darem uma conferida. E eu quero muito poder registrar essa live aí, para a gente ver também como é que está, né, o GTA Online do PlayStation 3 e do Xbox 360. Eu sei também, galera, que tem muitos hackers ali nas partidas, né? Tem atrapalhado bastante a diversão de quem queira jogar. Isso aí é total culpa da Rockstar Games, total incompetência deles que não conseguiram evitar os hackers na partida, né? Até no PlayStation 4 está tendo bastante problema com isso. Mas, enfim, isso aí é um trabalho que eles têm que desenvolver, já que eles estão ganhando muita grana, né, rapaziada? Mas comenta aqui embaixo se você joga ainda no PlayStation 3 ou no Xbox 360. Ou qual foi o seu melhor momento jogando GTA Online nesses consoles, rapaziada? Comenta aqui embaixo, vamos trocar um pouco de ideia sobre isso, que a opinião de vocês é muito mais do que importante. E se você gostou da informação, embora seja uma notícia triste, apoie o nosso trabalho deixando o like pesado para fortalecer isso. Mostra para o YouTube que vocês curtem os vídeos do canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te recomendando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho INSCREVA-SE. E também no sininho, ativando todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar ligado. Nos siga também nas nossas redes sociais, porque por lá eu sempre estou trocando ideia com vocês. E vocês podem também me mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí, não. Escolha desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!